Você pega uma frase normal, você aprende na escola, gramaticalmente correto, eu vou para a praia, e aí vocês começam a dar cupim na língua. Olha lá, eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, 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 vou para a praia. Calma, não acabou não, vai para onde? Vou para a praia. Olha o que aconteceu.